Música Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Lembre-se disso, Peter. Lembre-se disso. Não é humano, não. Meu irmão viu quando ele fez um linho no chafariz do Lincoln Center. Eu acho que é humano. Eu acho que é homem. Ou uma mulher. Bob, dá uma olhada nisso. Em cima saem cordas e depois sobem nelas como se fossem teias. Eu vejo a teia, que é a assinatura dele. E eu sei que o Homem-Aranha esteve... É só um palhaço fantasiado. Ou um pervertido. Ele é podre. Não gosto dele. Quietinho! Cortesia do amigo de sempre, Homem-Aranha. Oito mãos? Que sexy. Ele é popozudo, usa calça colada. Se veste de aranha, parece um inseto. Mas o que todos deveriam é tratá-lo com afeto. Cuidado! Ele é o Homem-Aranha. Quem é o Homem-Aranha? É um criminoso. É isso que ele é. Um meliante. Uma ameaça pública. O que ele faz na minha primeira página? Sr. Jameson, sua esposa na linha 1. Ela quer saber... Sr. Jameson, problema na página 6. E eu tenho na página 1. Cala a boca! Tá certo. É notícia. São bons clientes. Não podem esperar. Pois vão esperar. Ele conseguiu salvar seis pessoas dentro do metrô. De um acidente que ele próprio causou. Algo dá errado e esse inseto aparece. Olha só isso. Está fugindo do local. O que isso diz? Mas não está fugindo. Com certeza está indo salvar mais pessoas. Ele é um herói. Então por que a máscara? O que ele esconde? Ela só quer saber se quer estampas ou xadrez na sala de jantar. O mais barato. Sr. Jameson, é o seguinte. Vendemos a página 6 duas vezes. A Nancy's e a Conway estão com três quartos da mesma página. Nós vendemos quatro edições. Vendemos? Cada exemplar. Amanhã, Homem-Aranha, página 1 com uma foto decente. Mude a Conway para a página 7. Tem um problema na página 7. 8% de 10%. Melhor, só 5%. Não vai ser possível. Espera aí. O problema é que não temos uma foto decente. O Ed está atrás das semanas. Essa aí nem com lupa. Oh, ele é tímido. Se tiramos uma foto da Julia Roberts de Tabasex, dá para tirar uma foto desse maluco. Bota o anúncio na primeira página. Dinheiro vivo por foto do Homem-Aranha. Ele não quer nada com a fama? Então vou fazer um infante.